Eu vou pra laje Com minha linha Minha linha é chilena Eu não gosto de braçar Daquele jeito Daquele jeito Eu vou pra laje Com minha linha Minha linha é chilena Eu não gosto de braçar Daquele jeito Daquele jeito Essa é a número um Fui embora Gente Tô com uma musiquinha aqui Que é fatiou, passou Posso? Fatiou 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 Passou Boa 06 Fatiou Fatiou Passou Boa 06 Fatiou 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 Boa 06 Fatiou 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 Boa 06 Te amo Mas tu me fudeu Te amo Mas tu me fudeu Você quebrou Meu carro Destruiu Meu carro Mesmo assim Eu te amo Gente O amor é igual o capim Você planta Ele cresce Depois vem uma vaca Vem e come tudo Mulheres Amo vocês Te amo Mas tu me fudeu Te amo Mas tu me fudeu Você quebrou Meu carro Destruiu Meu carro Mesmo assim Eu te amo Eu estava na balada Eu estava na balada Cursindo a vontade Você veio na maior Me mandou tomar nu Mas eu não ligo Porque eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Mas tu me fudeu Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tchau, tchau.